Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer revelações profundas a você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus. Que pode fazer toda a diferença no seu dia e na sua vida. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai ficar surpresa. Surpreso com aquilo que Deus tem a dizer a você. E olha, junto com essa mensagem, eu quero também apresentar o seu nome e o nome da sua família em oração. Eu quero orar pela salvação da família. Eu quero orar para que Deus traga saúde, paz, alegria ao seu coração. Para que Deus coloque oportunidades diante de ti. Para que Deus abra portas diante de ti. Eu quero orar para que você possa ter no seu coração o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus é o sentimento modelo para que nós possamos alcançar a realização, o contentamento, a felicidade que tanto almejamos. Então, fica comigo, abra o seu coração para essa mensagem de Deus. Deixe Deus falar com você. Procure não se distrair. Procure um lugar tranquilo, quieto. Coloque para ouvir essa mensagem. E permita que Deus traga instrução ao seu coração. Deixa Deus trabalhar em você. E você verá coisas maravilhosas que Deus pode fazer em você. Eu tenho lido os testemunhos das pessoas que deixam aqui os seus comentários. Muitas e muitas pessoas têm sido ricamente abençoadas através das orações, através das mensagens. Pessoas têm alcançado milagres. E eu quero encorajar você a declarar, hoje é o dia do meu milagre. Você pode, inclusive, escrever aqui nos comentários. Escreva, declare isso, torne visível isso no reino material. Deixe claro a todo o reino espiritual que você crê em Deus e que você crê no milagre de Deus. Escreva aqui, hoje é o dia do meu milagre. E eu quero repetir isso ao longo dessa semana, dos próximos dias. Eu quero repetir isso para que isso fique gravado na sua mente, no seu coração. E, principalmente, para que eu e você possamos assumir uma postura no reino espiritual. Porque tudo começa no reino espiritual. Tudo começa no invisível, para depois se tornar visível. Por isso, eu quero que você tome posse dessa palavra. Dizendo, hoje é o dia do meu milagre. E você verá, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que conhece o teu coração e as tuas necessidades. Deus conhece o endereço da sua casa. Deus sabe exatamente a situação que você está enfrentando. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus não está indiferente à sua luta, à sua dor. Pelo contrário, Deus está trabalhando no secreto. E muito em breve, você verá uma transformação na tua vida. E as pessoas que te perseguiram, as pessoas que olham para você e não acreditam, essas pessoas ficarão envergonhadas quando virem aquilo que Deus fará na tua vida. Toma posse dessa palavra. Hoje é um dia que pode ser lembrado como o dia que você recebeu o milagre de Deus. E eu quero orar por esse milagre logo depois da mensagem. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal. Clica aí no botão vermelho e inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. Clica no sininho. Você vai receber as notificações aí. Escolha receber todas. Porque assim você vai estar debaixo de oração. Você vai receber as orações que nós fazemos aqui diariamente. E lembre-se de apertar no gostei. Isso é muito importante. Clica no sinal de joinha aí, tá bom? E eu quero que você compartilhe essa mensagem. Mande aí nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp. Mande essa mensagem para mais e mais pessoas. Porque eu tenho certeza. Deus vai usar você como um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. E depois você verá aquilo que Deus fez na sua vida. Fique preparada, fique preparado porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar, hein? Tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Lá está escrito assim Como jaz solitária a cidade outrora populosa Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações Princesa, entre as províncias Ficou sujeita a trabalhos forçados Chora e chora de noite E as suas lágrimas lhe correm pelas faces Não tem quem a console Entre todos os que a amavam Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela Tornaram-se seus inimigos Judá foi levado ao exílio Afligido e sobre grande servidão Habita entre as nações Não acha descanso Todos os seus perseguidores O apanharam nas suas angústias Meus amados irmãos e irmãs Aqui nós temos o início do livro de Lamentações de Jeremias Onde ele fala sobre uma dura realidade Uma triste situação na qual se encontra Jerusalém Claro que Jerusalém aqui se refere ao povo escolhido de Deus Um povo que Deus separou Um povo que Deus escolheu para abençoar Para governar a terra Um povo que Deus cuidou Um povo que Deus conduziu pelo deserto A grande terra prometida Um lugar de prosperidade Um lugar de paz, de tranquilidade Um lugar de prosperar Mas esse povo Virou as costas para Deus Esse povo decidiu seguir os seus próprios caminhos As suas próprias ideias E com isso Levantaram outros deuses diante deles E assim Depois de muitos e muitos e muitos anos de aviso Depois de muitas advertências e profecias Dos homens enviados de Deus Deus executa juízo sobre essa terra Sobre essa gente Sobre esse povo E eles são levados como escravos Os cativos Para um lugar distante da sua terra Ali Eles vão servir Eles vão ser açoitados Castigados Escravizados Por 70 anos E aqui o profeta lamenta Lamenta a situação Porque não foi por falta de aviso Não foi por falta de orientação Durante muitos e muitos anos Sempre Deus levantava alguém Para dizer àquele povo Vocês estão errando Vocês estão se afastando de Deus Vocês estão abandonando O manancial de águas vivas E estão cavando para si Cisternas rotas Deus estava dizendo Vocês estão desprezando aquele que cuida de vocês E vocês estão querendo seguir As suas vontades Os seus loucos desejos Depois de muito advertir Veio o castigo Veio o juízo E então aquele povo foi feito escravo E ali O profeta lamenta E ele diz Chora e chora de noite E as suas lágrimas Lhe correm pelas faces Não tem quem a console Entre todos os que a amavam É interessante Que há situações Em que até mesmo Aquelas pessoas Mais próximas Diante de uma situação de juízo Essas pessoas se afastam E os amigos Aqueles que às vezes Comiam a nossa mesa Eles se tornam inimigos Essa é uma realidade Na vida de relacionamentos Isso tudo acontece também E diante desse texto Eu gostaria de refletir De meditar rapidamente com você Para que depois a gente possa orar Acerca de quatro coisas As coisas importantíssimas Que esse texto nos apresenta A primeira delas é que O juízo de Deus É implacável Há uma palavra Na carta aos Gálatas Que diz De Deus Não se zomba Aquilo que o homem semear Ele seifará Então O juízo de Deus Ele é implacável Deus vai dando advertências Vai dando orientações Mas chega o momento Em que ele precisa Executar o juízo E esse juízo Vem inclusive Sobre o povo de Deus Porque há muitas pessoas Que tem um pensamento Assim que Deus Só vai trazer juízo Sobre os ímpios Não Muitas vezes Esse juízo Vem sobre aqueles Que são os filhos E depois você vai entender Por que A segunda coisa Que eu observo Nesse texto E que nós precisamos Aprender com ele É saber Receber A disciplina De Deus É isso mesmo Eu estou falando Com relação a você Meu irmão Você Minha irmã Talvez Por algum motivo Por alguma situação Eu e você Precisamos ser disciplinados Porque às vezes Essa será a forma Em que Deus Vai falar conosco Talvez Deus Tentou falar Por meio de outros Caminhos E nós não ouvimos Mas nós vamos Aguçar a nossa Sensibilidade A voz de Deus Às vezes Em momentos De dificuldade Às vezes Em meio A um deserto Em meio A uma Adversidade Agora É importante Você também Observar Que Deus Disciplina Pessoas À nossa Volta E nós Precisamos Saber Nos comportar Diante da disciplina De Deus E aqui é o terceiro ponto Que eu gostaria De chamar A atenção Saiba Esperar A orientação De Deus Antes De ajudar Alguém Sabia Às vezes Na boa Vontade Na boa Fé No nosso Instinto De Solidariedade Nós somos Rápidos Às vezes Em querer Acudir Alguém Ajudar Alguém Que está Em meio A um Sofrimento E eu não estou Dizendo que é Errado Isso é Humanidade Agora Às vezes Há pessoas Que estão Sendo disciplinadas Para Deus E essas Pessoas Elas Inevitavelmente Vão ter Que passar Por essa Disciplina E eu E você Precisamos Tomar Cuidado Porque Se não Nós podemos Atrapalhar Aquilo que Deus está Fazendo Na vida De alguém E eu Vou citar Um exemplo Muito Simples Digamos Que você Ter um Filho Que não Sabe Administrar O dinheiro Tudo Que você Entrega Para ele Ele gasta Dissolutamente De qualquer Jeito Às vezes Você Sendo uma Boa mãe Um bom Pai Precisa Fazer Com que Esse Filho Ou Essa Filha Compreenda O valor Daquilo Que ele Tem E saiba Administrar E para isso Às vezes É preciso Deixá-lo Passar Por algumas Necessidades Privações Porque às vezes Ele precisa Enfrentar a Miséria A escassez Para saber Valorizar Aquilo que ele Recebe Então Há pais Mães Que às vezes Deixam Seus filhos Sem um Recurso Para que ele Saiba Valorizar E aí Se chegar Alguém E der A ele O recurso Vai Impedi-lo De aprender A lição Não é? Você não gostaria Que alguém Chegasse Já que você Decidiu Não Vou deixar Meu filho Sem dinheiro Sem mesada Sem recurso Esse mês E ele vai Ter que aprender O valor Das coisas Aí chega Um tio Uma tia Alguém Que quer Adular E quer Ajudar E entrega O recurso Aí A pessoa Nunca vai Aprender O valor Não é? Eu e você Às vezes Na melhor das boas vontades Nós vamos ajudar Pessoas que não Precisam ser ajudadas Naquela hora São pessoas que estão Passando por um momento De correção De disciplina E talvez A melhor ajuda Para essa pessoa Naquela hora É não ajudar É deixar Deus Trabalhar Agora eu tenho Uma boa notícia Para mim Para você E para quem quer Que seja Que esteja passando Por um processo De correção De disciplina Deus Disciplina A quem ama Se alguém Está passando Por uma situação Adversa Por uma crise Por um deserto Por um aperto Saiba Deus Te ama E está Trabalhando Em você O deserto É uma escola Que nos ensina Muitas coisas Antes de você Orar Para sair Da dificuldade Ore a Deus Para te dar Sensibilidade E aprender A lição E aí sim Você poderá Sair daquela situação E sair Fortalecido Fortalecida Porque assim Deus Vai te conduzir Ao crescimento Ao amadurecimento Para que você Possa Gozar Das bênçãos Que ele vai Colocar Nas suas mãos Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Diante de ti Mais uma vez Eu me achego No teu altar Para apresentar A minha vida E a de todas As pessoas Que oram Comigo agora Pedindo a tua Benção Pedindo a capacidade Pedindo força Vigor Disposição Saúde Para que assim Possam alcançar O sucesso Alcançar as boas Dádivas do céu Alcançar a cura A reconciliação O livramento A proteção A salvação Eu peço Senhor Olha para cada um Dos pedidos Que estão anotados Escritos aqui Nos comentários Desse vídeo E alcance Cada uma Dessas pessoas Com a sua bondade Com a sua graça Com a sua misericórdia Que hoje Seja o dia Do milagre De cada um Desses meus irmãos Que aquele Que espera Pela cura Receba hoje A cura do céu Que aquele Ente querido Que está internado Possa receber alta Possa ser curado Sarado Que você Meu irmão Minha irmã Possa ter Uma porta aberta Uma oportunidade Para ter o seu Ganha-pão Para ter os recursos Para o seu trabalho O seu emprego O seu próprio negócio Adquirir o seu carro A sua casa própria Que hoje Seja o dia Da bênção Sobre a família Abrindo caminhos Trazendo restauração E reconciliação Que hoje Deus Possa abençoar A você E a todos Os seus familiares Com saúde Paz Alegria No coração Prosperidade Fartura na mesa Abundância De bênçãos E recursos Sobre a tua vida Eu aproveito E peço Especialmente Pelos ofertantes Dessa obra Senhor Abra os caminhos De cada irmão Cada irmã Que tem ofertado Semeado No meu ministério Que essas pessoas Possam ter Muita paz No coração Regozijo Alegria na alma Que elas possam Ter saúde Que elas possam Prosperar Que as portas Se abram Diante delas Trazendo muitas 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 Oportunidades Oportunidades De ganho De lucro De sucesso Meu Deus Deus abençoa Cada ofertante Abençoa os seus Familiares Os seus planos Os seus sonhos E que o Senhor Possa acrescentar Cada vez mais Na vida De cada um deles Essa é a minha Oração Em nome de Jesus Cristo Amém Se você sentir Um desejo No coração De ser um Ofertante Nessa obra Que Deus Possa Te ajudar A ter Os recursos Para ofertar Você pode Entrar em contato Com o meu WhatsApp E eu vou Atender você O WhatsApp Está aparecendo Aqui no Visor do seu Aparelho É o 43 9 200 1 29 73 Manda uma mensagem Dizendo Quero ser Ofertante E eu vou Te enviar Também Uma oração Para que haja Muita prosperidade Na sua vida E que Deus Te abençoe Te recompense Lembre-se De se inscrever No canal Deixe o seu Like O seu gostei Aperta no joinha Compartilhe Essa mensagem Com mais pessoas E se tiver Tempo Para ver Mais um vídeo Assista esse vídeo Que está aparecendo Ele pode Abençoar a sua vida Fique com Deus Eu estou indo Com ele Também